O Brasil está de volta e mais aberto a oportunidades de investimentos, de comércio, de negócios. Essa foi a mensagem que o presidente Michel Temer levou ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Michel Temer discussou na sessão plenária do Fórum. Ele apresentou os novos rumos da economia brasileira, citou o controle da inflação e a queda dos juros, além das reformas que, segundo ele, são cruciais para melhorar a produtividade na economia e para aumentar a competitividade dos produtos brasileiros. Temer também defendeu a reforma da Previdência e destacou o papel do diálogo na reconstrução do país. Segundo o presidente Michel Temer, o Brasil saiu mais forte da crise e retornou ao trilho do desenvolvimento. Veja como foi. Eu quero cumprimentar o professor Klaus Schwab, cumprimentar as senhoras e senhores, e quero, desde já, trazer-lhes uma mensagem muito clara, resumida numa frase. O Brasil está de volta. E o Brasil que está de volta, como se adiantou o professor Schwab, é um país mais próspero, um país mais aberto, um país de mais oportunidades de investimentos, de comércio e de negócios. E tudo isso, meus senhores e minhas senhoras, depois da maior recessão que já enfrentamos. A inflação, que chegara a dois dígitos, fechou 2017, novamente sob controle. E menos de 3%, que é o piso, mais precisamente em 2,95. Os juros caindo de forma consistente e atingiram seu menor patamar histórico. Estava em 14,25, hoje está em 7%. As empresas estatais, que haviam amargado prejuízos bilionários, agora têm lucros expressivos. Nossa safra agrícola bateu todos os recordes. Nossa balança comercial registrou, em 2017, um superávit de mais de 60 bilhões de dólares. E também em 2017, só até o mês de novembro, o ingresso líquido de investimentos diretos somou 64 bilhões de dólares. O risco país tem caído consistentemente de mais de 500 pontos verificados em janeiro de 2016 para o patamar, hoje, de 200 pontos. E tudo isso, meus senhores, minhas senhoras, nós obtivemos em apenas um ano e oito meses de governo. Não se trata de um governo de quatro ou de oito anos. E foi nesse curto período que nós transformamos o Brasil. Levamos adiante uma ampla agenda de reformas para modernizar a economia, o ambiente de negócios, o mercado de trabalho, a gestão pública, a administração das empresas estatais. Uma agenda de reformas que é reconhecida como a mais abrangente implementada no Brasil em muito tempo. Aliás, há cinco palavras, e será esta a estrutura da minha fala, que ajudam a sintetizar essa agenda e a explicar o novo Brasil que nasce a partir destas reformas que eu menciono e mencionarei. São palavras que expressam princípios e objetivos que nos têm guiado nesta travessia histórica, podemos chamar assim, que estamos empreendendo no nosso país. A primeira palavra destas cinco é a palavra responsabilidade. Ao lidar com a crise que herdamos, rejeitamos, desde logo, os falsos atalhos populistas. Haveremos de governar com visão de longo prazo. E nosso diagnóstico foi e é inequívoco. O populismo nos legara uma crise de origem fiscal e somente a responsabilidade nos tiraria dessa crise. Pois é assim, com responsabilidade, que nós temos atuado. Demos, por exemplo, total transparência às contas públicas, revelando, sem meias palavras, qual era a situação fiscal do país. Não disfarçamos. Por isso, nós aprovamos uma emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos do governo ao longo de 20 anos. É medida que assegura o reequilíbrio das contas. E como resultado de nosso esforço de ajuste, tivemos, em 2017, um déficit fiscal primário, bem abaixo da meta e bem abaixo até das supostas expectativas. E nossa responsabilidade, devo dizer, ainda usando a palavra, não é apenas fiscal, é também social. Aliás, são duas faces de uma mesma moeda. Sem responsabilidade fiscal, a responsabilidade social é mero discurso vazio. Porque apenas com as contas em ordem é que nós temos crescimento e emprego. Apenas com as contas em ordem é que nós teremos espaço orçamentário para políticas sociais que são indispensáveis e um país ainda desigual como o nosso. A segunda palavra-chave de nossa agenda é a palavra diálogo. Na política, na vida em geral, pouco se pode conquistar sozinho. Menos ainda superar obstáculos da dimensão daqueles que nós encontramos. Quando impunha-se unir forças antes esgarçadas, por exemplo, as relações entre o governo e o Congresso Nacional foram recompostas. E o Legislativo, como deve ser em democracias, tornou-se um protagonista desta obra coletiva que é a reconstrução do Brasil. Para construir a missão que nos cabe, é preciso saber ouvir, é preciso saber persuadir, é preciso saber agregar, sem intransigências. E assim, nós conquistamos o apoio político e necessário para as mudanças que estamos promovendo. A terceira palavra é a palavra eficiência. Nós aprovamos, senhoras e senhores, reformas cruciais para melhorar a produtividade na economia, para aumentar a competitividade do produto brasileiro. Eu trago o exemplo da modernização trabalhista. Nós trouxemos, na verdade, nossa lejação laboral, concebida há quase 80 anos, para o século XXI. Modalidades de trabalho típicas da realidade contemporânea, já utilizadas em outros países, passaram a ter previsão legal clara, protegendo trabalhadores e dando segurança jurídica a empregadores. Também quero dizer, neste passo da eficiência, que nós reformamos nosso sistema educacional. Em particular, senhor Rei Felipe, o ensino médio. Nós substituímos um modelo anacrônico, que fixava currículos padronizados e antiquados, por outro muito mais conectado com o mercado de trabalho e que permite a cada jovem perseguir, desde cedo, sua vocação. Do mesmo modo, nós engajamos toda a administração pública em intenso esforço para melhorar o ambiente de negócios. Estamos desburocratizando o país. Já foram dezenas de procedimentos eliminados ou simplificados. Tudo naturalmente, para tornar mais fácil exportar e importar, abrir ou fechar uma empresa. Estamos automatizando registros, informatizando processos tributários e aduaneiros. Porque o tempo do empreendedor, sabemos todos, é valiosíssimo demais para ser gasto em filas ou guichês. Nossa quarta palavra-chave, senhoras e senhores, é a palavra racionalidade. O investidor encontra, no Brasil de hoje, um país com arcabouço legal que se pauta pela realidade do mercado. País que sabe que o Estado não pode nem deve fazer tudo. Adotamos modelo de concessões e privatizações realista, com marco regulatório seguro e estável. Em apenas um ano e meio, só para exemplificar, foram 70 projetos licitados à iniciativa privada. E mais 75 outros, professor Schwab, serão licitados agora, em 2018. São portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, jazidas de gás e petróleo, levadas adiante pelo professor Pedro Parente, que oferecem grandes oportunidades a empresas nacionais e estrangeiras. E, do mesmo modo, reforçamos a autonomia das agências reguladoras, assegurando que atuem tecnicamente e com independência. Nós aprovamos uma nova lei das empresas estatais, que garante profissionalismo na gestão das grandes empresas públicas brasileiras. instituímos regras objetivas para o setor de petróleo e gás, desobrigando o Estado de necessariamente participar, por meio da Petrobras, de todas as atividades de exploração do pré-sal. Por fim, mas não menos importante, nós nos pautamos por uma outra palavra. A palavra é a palavra abertura, porque sabemos que nós vivemos em um mundo em que ganham força tendências isolacionistas. Sabemos, porém, que o protecionismo não é a solução. Quando nos fechamos em nós mesmos, nos fechamos a novas tecnologias, a novas possibilidades, a novas ideias, fechamos-nos a soluções efetivas para problemas comuns. Nosso governo, diferentemente, tem atuado para integrar cada vez mais o Brasil à economia global. Aliás, junto com os sócios do Mercosul, nós resgatamos a vocação original desse bloco para o livre mercado. Identificamos barreira ao comércio e estamos tratando de eliminá-las. Também no Mercosul, nós assinamos acordo de investimentos e, mais recentemente, até um acordo sobre compras governamentais. E também, com essa palavra abertura, nós nos aproximamos dos países da Aliança do Pacífico. E abrimos novas frentes de negociação comercial com países como Canadá, Coreia do Sul, Singapura. E, pela primeira vez em 20 anos, nós temos a perspectiva realista de concluir muito proximamente o acordo Mercosul-União Europeia. Acordo que queremos abrangente e equilibrado. O governo, aliás, também solicitou acesso ao CDE, professor Gurria, organização de que somos parceiro-chave e cujo acervo normativo já é amplamente compatível com a legislação brasileira. No plano multilateral, o Brasil tem defendido um sistema de comércio baseado em regras e tem prestigiado o papel da Organização Mundial do Comércio de solução de todas as controvérsias. Como tem também, devo registrar, prestigiado o Acordo de Paris sobre mudança do clima. Nós depositamos um documento da ONU, fomos o segundo país a fazê-lo, aderindo ao Acordo de Paris. Aliás, um país como o Brasil, que tem a maior cobertura de floresta tropical do planeta, que possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e que consegue ser uma potência agrícola, utilizando para lavouras menos de 9% do seu território. Menos de 9% do seu território. Em resumo, senhoras e senhores, este é o novo Brasil que podemos hoje apresentar. O Brasil da responsabilidade, não do populismo, do diálogo, não da inteligência, da eficiência, não da burocracia, da racionalidade, não do irrealismo, da abertura, não do isolacionismo. Senhoras e senhores, podem ser eu que muitos estão se perguntando se continuaremos nesse caminho, se nossa jornada não estaria ameaçada pelas eleições que se avizinham no Brasil. Permitam-me dizer-lhes, sem nenhum rodeio e com convicção absoluta, nós completaremos nossa jornada. O Brasil, que vai às ondas de outubro, sabe que a responsabilidade dá resultados, traz equilíbrio de contas, crescimento e empregos, viabiliza políticas sociais. Aliás, hoje, os principais atores políticos e econômicos convergem em que não há alternativa à agenda de reformas que estamos promovendo. O espaço para uma volta atrás é virtualmente inexistente. Nosso próximo passo, aliás, depois das reformas todas feitas, é consertar a previdência social, tarefa para a qual nós estamos muito empenhados. E cada vez mais, o povo brasileiro percebe que o sistema atual é justo, injusto e insustentável. Portanto, nós vamos batalhar, dia e noite, pelo voto no Congresso Nacional, para aprovar a proposta que ali está. Nossas reformas, aliás, têm sido aprovadas com maiorias muito sólidas no Parlamento Brasileiro. E devo até dizer, já concluindo, que a nossa agenda não se esgota na Previdência. Até o final do ano, também queremos promover a simplificação de nosso sistema tributário, exato e precisamente para facilitar a vida do empresário, do trabalhador, do cidadão brasileiro, enfim. Quero dizer, senhoras e senhores, que nosso país, como disse antes, saiu mais forte da crise e retornou ao trilho do desenvolvimento. Agora, que as grandes economias voltam a crescer simultaneamente, estamos dando e daremos cada vez mais a nossa contribuição. Por isso, eu retorno às palavras iniciais. Ou seja, o Brasil está de volta. E convidamos, por isso mesmo, todos a fazer parte deste momento de nossa história. Invistam no Brasil. Não se arrependeram. Muito obrigado aos senhores. Sr. Presidente, congratulations. Nós só temos que imaginar o que é isso significa to undertake such a package of reforms in 20 months and you are not the CEO of a company who just, let's say, pushes the reforms through. You have to deal with Congress and with many fold different constituency groups. So it's very remarkable and so five factors as a basic philosophy, it's impressive. We wish you also good luck for the last piece of the reform, which is the social security reform. Now, we speak here, Mr. President, I have prepared quite a number of questions, but actually you have answered practically all of them. And maybe Angel Gurria, you may have more questions, but one question which I have, we speak a lot about, about new technologies, the fourth industrial revolution. And Brazil, I remember in the 70s when I was the first time in Brazil, I was putting a lot of emphasis on being a leader in new technologies. And then you were very protectionist in this respect. How do you see the role of digitalization new technologies in the future of the new Brazil which you are building, Mr. President? Well, in first place, Mr. Schwab, I want to say that I was putting these themes in the speech in a kind of anti-vision of your question. In first place. In second place, I want to say that we are completely agree with the issue of digitalization. In other words, the innovation technologies have been one of the main concerns of our country. Even though we still have a lot to move on. But we have a special ministry in this area, which is the Ministry of Science and Technology, for which, naturally, we destin our attention, and all of them working on this innovation technology. And, evidently, in this issue of digitalization, without any doubt. But I just want to say that, very recently, we launched a satellite geo-stationary that was launched with success. And this allows, just to give an example, that the issue of the large part, for example, can reach the most distant region of our country, or, from the Amazonas to the Sui. All the parts of Brazil will be covered by the large part. So, I want to, very sintetically, to answer your question, saying, making two affirmations. First, our concern, especially concern, is to reach the technological innovation already achieved by several other countries, and the concentration of efforts to achieve this success. Thank you very much. I know now, Mr. President, that you have a number of world-class companies represented also here in the room. When we look at, you didn't mention explicitly, corruption. Now, I know you have outlined policies, which certainly address the issue in a fundamental way. But, in the past, you still have some corruption cases, which are hanging over. Do you think they may, in any way, influence the forthcoming elections? Look, I think it will be a natural thing, as soon as there are, let's say, a combat hard, pesado, against corruption in the country. But, the main result of this question, the question, of your question, is the revelation that, in Brazil, the institutions are, sobrancerically, working. We have a absolute separation of the powers, of course, the government of the government, as they were to live and independent, you will be able to do it. We have the office, for example, Mr. Professor Schwab, the state of the state, the state of the state of the state, of the state of the state, the state of the state, that are permanently the act of the administration. For example, the state of the state, the state of the state, fundamentais, é uma das âncoras da Constituição brasileira, o critério da transparência absoluta de todos os seus atos. Portanto, o melhor resultado da sua pergunta é exatamente isso. Nós temos instituições funcionando com toda tranquilidade, veja que o judiciário julga com toda isenção, com toda tranquilidade, aplicando naturalmente o direito e quando há penalidades, as penalidades são cumpridas. E este fato, aliás, muito bem lembrado por vossa senhoria, deveria até constar no meu discurso, porque isso dá muita segurança jurídica a quem quer investir no país. As pessoas sabendo que as instituições funcionam regularmente, isto ajuda a construir a ideia da segurança jurídica e, no particular, a segurança de natureza contratual. O senhor sabe que ninguém aprecia fazer um contrato de investimentos sem saber o que vai acontecer ali adiante. E com as instituições funcionando, reitero, como estão funcionando nos dias atuais, esta segurança de natureza contratual, que é consequência da segurança institucional e da segurança jurídica geral, também é um incentivo para os nossos investidores. Sr. Presidente, nós estamos chegando ao fim da nossa sessão e, certamente, nós seguiremos muitas dessas questões quando nos reunirmos para o Fórum do World Economic Forum na América Latina no São Paulo, no 13º e 15º de março. E, claro, nós convidamos todos vocês, espero que eu falo em seu nome também em seu nome, nós convidamos todos vocês a vir ao São Paulo. Talvez uma última, muito短a mensagem, Sr. Presidente. O que seria, nós temos que nós vivemos em um mundo fracturado e em seu país ainda tem altos níveis de pobreza. O que é a sua mensagem para as pessoas que, atualmente, ainda estão escutadas do processo de geração, que a sua reforma, certamente, vai trazer ao país? O que é a sua mensagem para essas pessoas? Olha, uma mensagem, professor Schwab, de otimismo, porque, na verdade, todas as nossas políticas de natureza social, ao longo deste ano e oito meses de governo, têm dado resultados concretos. Ou seja, eu não fico apenas nas palavras, mas fico na afirmação do que está acontecendo. Dou-lhe um exemplo. Nós temos, realmente, uma grande preocupação com o desemprego, que chegou a 14 milhões de pessoas, mas, neste quadrimestre, foram ocupados 1 milhão e 400 mil novos postos de trabalho. Para o senhor ter uma ideia, e os senhores todos e as senhoras, no ano passado, por exemplo, quando terminamos o ano, havia uma eliminação de 1 milhão e 300 mil vagas de trabalho. Neste ano, em dezembro, apenas 28 mil vagas. Veja, vossa senhoria, a diferença, 1 milhão e 300 mil eliminados para 28 mil. Ou seja, a recomposição do trabalho no Brasil está se operando com muita rapidez. Este é um ponto. Mas, como nós temos também uma miséria, digamos, uma pobreza absoluta em certos setores, nós temos programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, que até vem dos governos anteriores, mas que nós revalorizamos. Depois de anos sem revalorização do Bolsa Família, nós demos aumento para o Bolsa Família. E, ao mesmo tempo, como nós não queremos que as pessoas fiquem permanentemente numa, digamos assim, indigência, numa miséria absoluta, nós também lançamos um programa chamado Progredir, que significa o seguinte, com apoio do sistema financeiro, dos supermercados, dos empregadores em geral, nós preferencialmente empregamos aqueles filhos das famílias que estão no Bolsa Família, porque eles podem deixar aquele critério assistencialista e Progredir, que é exatamente o nome do programa que nós lançamos muito recentemente. Como, também se me permite mais uma palavra, para incentivar o ensino universitário daqueles mais carentes, nós revalorizamos o chamado Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Nós patrocinamos o pagamento de universidades para que aqueles mais carentes possam desfrutar do ensino superior. São políticas sociais que estão em andamento, e como estou dizendo, não são apenas palavras, mas são dados concretos que estão ocorrendo no nosso país. Before I thank the President, let me just remind you that we will go immediately, we will continue with the program, so please remain seated for our session on China. But, President Temer, I think it is remarkable and it is also instilling a lot of optimism when we see what can be achieved in a short time, if you have the right vision and you also have the right force, or let me say, the willingness and the courage to undertake such a large comprehensive package of reforms as you have done. I think it is a message which should make us all optimist, not only in terms of your country, but in terms of what we here in the room can achieve if we work together. Thank you very much for coming into the snow of Davos from sunny Brazil, but we will have the great pleasure to meet again in six, seven weeks' time. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. I'll see you in the next one. I'll see you in the next one. I'll see you in the next one. Bye. 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 Bye.